Oi meu povo, a gente conta com a Ajusta de volta pra mostrar os histórios aí do Biel e da Thaís, né? Que o Biel respondeu a caixinha de pergunta que ele colocou ontem, né? E começou a responder hoje, ontem ele fez duas lives, né? E ele já voltou ativo, fala que tem muitas novidades e hoje ele ainda foi pro material de construção ainda Comprar material ainda pra terminar a obra, né? Ele que tá fazendo a reforma no quarto da Pietra E falou que prometeu postar tudo aí no seu canal Tael Family, né? A Thaís falou que ia postar lá Ou pode ser lá ou pode ser no canal dela, mas eu acredito que seja no Tael Family, tá bom? E a Thaís, né? Apareceu de tardezinha com uma caule cheia de lama, galera É isso mesmo, aquela carinha de quem não fez nada Parece que alguém jogou ele e ele tá lá, ó, pleníssimo E a Thaís ia levar ele no pet shop Galera, é isso aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva Venha fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia e bora pro vídeo Bom dia! Quem quer abrir caixinha de perguntas e não responde, família? Fala pra mim Desculpa, véi, vários puxão de orelha aí nas DM Vou começar agora, nesse exato momento De bom dia pra vocês Vocês não tem noção não, família Ela desvia do ultrassom, véi Ela desvia do ultrassom O tempo todo, chutando o ultrassom assim, desviando do ultrassom E não dá uma fome Ó a família como é que tá, ó Mas então Eu ia falar sobre a Casa Idols, viu o campinho ali Ó, a gente tá preparando uma novidade pra você Olha o Jurassic Park Rapaz A gente tá preparando uma novidade pra vocês Envolvendo o clipe novo Clipe do single novo Então se preparem aí Porque o post que eu vou fazer hoje Que eu ia fazer ontem Vai trazer novidades Que vocês vão querer saber Demorou É isso Branco ou cinza? Branco Dois meses E nós já estamos nos preparativos Aqui, aqui, salve em nós Aqui, aposta lá Aê, meu parceiro Ô meu Deus Pessoal que ela pegou o menino e morreu Ô meu Deus Ficou os gatinhos Nossa, olha o tamanho Não quer ele? Nossa, se eu levar a mãe Minha mãe me mata Já tem uma onça lá em casa Eu tenho um lá grandão Olha gente Meu Deus, cara Ó Ó Gente do céu Você sabe que o dinheiro entrou, amor? Olha lá o buraco Natália lavando Olha ali o buraco, ó Meu Deus Agora qual a necessidade, mano? Natália Gente Ô meu Deus O que é isso? Meu Deus do céu Barro, Natália Uhum Onde é que é que é o hospital? Ô estilo, velho Meu Deus Será que eles vão ter vaga pro banho? Macauling Agora vai eu Levar em pet shot pra tomar banho Uma hora dessa, ó Olha aqui, gente A situação desse cachorro Bonito pra sua cara, né? Rapaz Gente, tamo indo ali levar Macauling Acabei de chegar em casa, velho Cheio de coisa pra resolver Olha a emergência Olha a emergência Falei, amor, emergência Olha aqui, velho Rapaz Ele tá nem aí, ó Ele tá curtindo Fazer Tá Curtindo o rolê dele, ó